O Bolsonaro é fascista? Não, não acho que seja. Aí eu acho que é exagero. Primeiro porque você tem uma banalização do termo. É preciso muito mais para ser fascista do que... Porque, por exemplo, muitas vezes a esquerda fala mas ele não é autoritário, então ele é fascista. Não, mas peraí. Regime fascista é muito mais do que isso. Regime fascista é um regime... Primeiro que você precisa separar o que é autoritarismo do que é totalitarismo. O autoritarismo é você ser autocrático do ponto de vista político. Significa que não tem tripartição do poder. Você está lá no poder executivo. Você manda no que deveria ser do judiciário. Você manda no que deveria ser do legislativo. E você, tendo legitimidade democrática ou não, a maior parte dos ditadores do mundo foram eleitos democraticamente. Depois que efetivamente tiveram poder autoritário. O próprio Mussolini e o Hitler foram eleitos democraticamente. Então, você tem o autoritário que é no âmbito político. O totalitário que é uma das características, não a única, do fascismo é você buscar controlar a sociedade em todas as suas esferas. É você buscar controlar todos os formadores de opinião, a música, as artes, a esfera privada, a vida privada particular dos cidadãos do seu regime, o que eles veem, o que eles assistem, o que eles comem, qual a profissão que eles exercem. É um negócio muito mais amplo do que o autoritarismo. Uma ditadura militar, por exemplo, foi autoritária, mas não foi totalitária. A ditadura stalinista foi totalitária, que eles agiam em todos os âmbitos da vida pessoal dos cidadãos da União Soviética. Então, tem muitos aspectos muito mais amplos para você, e muito mais específicos, aliás, em vez de amplos, para você chamar alguém de fascista do que simplesmente ser autoritário. Porque autoritário, eu não tenho dúvida. É uma pessoa que quer governar via decreto. Assim como o Ciro era e a esquerda nunca falou nada. Mas aí já entra o lado... Aliás, outro ponto, que muitos dos esquerdistas que têm criticado o Bolsonaro colocam o Ciro como uma alternativa, mas assim, em termos de verborragia, o Ciro é basicamente o Bolsonaro de direita com diploma de economia. Obrigado. De esquerda com diploma de economia, aliás. Estava esperando um dia alguém falar isso, porque eu fico olhando e falo assim, que engraçado, porque o Ciro falou que vai receber a bala, manda o outro não sei o quê, trata fulano de outro jeito, é autoritário pra caralho, é um puta de um coronelzão, morre do carro, desconto. Manda jornalista pra cara do Romero Juca e chama de puta da puta. Ué, aí o Bolsonaro vai lá e fala um palavrão. O Bolsonaro vai lá e vai dormir com ele, e aí ninguém chama ele de machista. Entendeu? Aí o Bolsonaro fala um negócio, aí a esquerda espanca o Bolsonaro. Aí qual é a alternativa? É o Ciro. Por quê? Porque o Bolsonaro é autoritário e machista. Não, peraí. Calma aí. Vamos inventar outro argumento. Esse aí não tá rolando, pô. Que bom que alguém acha isso. Ele vai falar, pô, não, tudo bem, a alternativa é o Ciro, porque ele é tudo que o Bolsonaro é, só que pelo menos tem diploma de economia aí de esquerda. Ok. Seria mais honesto do que dizer que é por causa do machismo, do postura, etc. O STF tá dentro do seu papel, cara. Eles têm credibilidade, o STF, nas decisões que eles têm tomado, a questão de ser réu e ser também o juiz, e especialmente na explicação outro dia, que eu não me lembro quem foi na Rádio Bandeirantes, mostrou as contas do STF, que é absolutamente vergonhoso, custar mais de meio bilhão por ano, 30 garçons, 70 carros, com uma vergonha. Que credibilidade o STF tem? O STF não deve ser combatido? Não deve ser contestado? Como é que fica isso na tua cabeça aqui? O STF, enquanto instituição, não deve ser combatido, né? A existência de uma Suprema Corte, porque existe em todo o regime republicano no mundo inteiro, né? Agora, o que eu pessoalmente defendo, antes disso, antes do que eu defendo, né? Comentar o que você falou aí na pergunta. O inquérito das notícias falsas é um absurdo, assim, é aberrante, é um negócio ilegal, inconstitucional, vai atrás de deputado bolsonarista lá que tem rede de fake news? Vai. Esses caras precisam ser investigados e punidos? Precisam. Mas com o regime constitucional sendo cumprido, com o direito de ampla defesa sendo cumprido, com o devido processo legal sendo cumprido. Não existe vítima que conduz inquérito, não existe vítima que conduz inquérito e vai julgar a denúncia que vem desse inquérito depois. Não existe juiz que é indicado para conduzir o inquérito sendo ele vítima do próprio inquérito, sendo que ele vai julgar o resultado desse inquérito depois. Isso fere de morte o sistema acusatório brasileiro para ter um sistema de inquisição, em que efetivamente você não tem a possibilidade da defesa se manifestar. Muitas vezes, os acusados ou os alvos de busca e apreensão ou de quebra de sigilo bancário não têm acesso aos autos, que também, para mim, esse inquérito não deveria nem ser anulado. O que é ser anulado? Ser anulado é quando deixa de gerar efeitos a partir do momento que é anulado. Ele precisa ser decretado nulo, ou seja, tudo que já foi feito até agora precisa perder eficácia, precisa perder validade, porque de origem você tem o vício informal. Primeiro, princípio do juiz natural. Qual que é o contrário do juiz natural? É o tribunal de exceção. É quando você teve o tribunal de Nuremberg, por exemplo, foi um tribunal de exceção que você escolhe as pessoas que vão julgar aquele caso e você não sorteia, não é aleatório para você ser julgado de maneira imparcial. O ministro de Gias Toffoli escolheu o ministro Alexandre de Moraes para conduzir o inquérito, não foi sorteado dos ministros do Supremo. Está errado? do Jair. Segundo, o presidente do Supremo Tribunal Federal não pode abrir investigação de inquérito de ato que não tenha acontecido nas dependências do Supremo. Então, se alguém vai lá, o Janot, por exemplo, leva uma arma e atira no Gilmar, aí o Toffoli pode abrir inquérito de ofício, sem ser provocado. Se alguém é furtado lá dentro do Supremo, também pode abrir de ofício. Agora, se alguém na internet divulga notícia falsa sobre o ministro do Supremo, aí o Supremo só pode abrir investigação se ele for provocado pelo Ministério Público. Única e exclusivamente só nesse caso. No inquérito também, nas diligências, só pode pedir diligência o Ministério Público. Como é que o próprio ministro que concede, ah, vamos lá, eu sou Ministério Público, eu peço autorização para ter, para fazer a busca e apreensão por meio da Polícia Federal. Aí o juiz vai lá e vê se tem o fundamento ou não o meu pedido. Como é que eu mesmo vou fazer o pedido de busca e apreensão e eu mesmo julgo se aquele meu próprio pedido tem fundamento ou não? Seria a mesma coisa do Congresso Nacional sancionar a lei. Então o Congresso Nacional vai lá, aprova e sanciona como se o próprio Congresso fosse presidente da República. Mas isso aí não acaba descredibilizando um pouco perante a população as coisas que o STF faz corretamente? Não tenho dúvida. Não tenho dúvida. você entender e fala pô, mas peraí. Então você perde credibilidade. Com certeza perde credibilidade. E com razão, porque se você tem uma Suprema Corte que está conduzindo um inquérito inconstitucional e etc. E depois essa mesma Suprema Corte depois vem falar de democracia e de respeito às instituições, você tem patentemente uma hipocrisia aí. Porque o respeito às instituições só serve quando é o respeito ao Supremo Tribunal Federal. Mas quando ele mesmo está conduzindo um inquérito aí não serve para eles. E os gastos também que você colocou que não tem ilegalidade não tem inconstitucionalidade nenhuma mas moralidade de sobra. Aí está no meio de uma crise. O país está no meio de uma pandemia. Por que diabos a gente às vezes as pessoas têm a impressão também quando eu levo na Câmara tal para almoçar pô, mas peraí por que você pagou tal? O deputado paga aqui? Não tem nada dentro da Câmara dos Deputados. Câmara não serve comida para ninguém. A Câmara a única coisa que serve de graça para todo mundo não é só para deputado é café e água e ponto final. Acabou. E processo. Não, processo a Câmara não serve. Só dá o holofote para você ser processado. Mas é café e água e acabou. Por que o Supremo Tribunal Federal a presidência da República até entendo? Porque o presidente da República vai receber ministro de Estado ele vai receber um outro presidente não dá para pedir um iFood pelo amor de Deus vou receber uma reunião com o Vladimir Putin e o Donald Trump lá em casa e eu vou pedir o laçaí da mão. O Bolsonaro pediu um Rabibão não pediu um Rabibão fala a verdade perfusão do Bolsonaro chega o Trump ele não pede um Rabibes no iFood se deixar. Aliás esse é um dos mais literalmente um dos maiores mitos da gestão Bolsonaro porque ele gasta mais com cartão corporativo do que a Dilma, o Temer e o Fernando Henrique. Então no Bolsonaro também tem lagosta tem vinho no momento de crise o problema é que ele aliás nesse ponto o Supremo está mais certo do que o Bolsonaro porque o Supremo pelo menos compra e mostra quanto custou e mostra que comprou. O Bolsonaro não ele compra e mantém o sigilo falando que é para manter a segurança nacional os gastos que ele tem com a comida do palácio. E depois a Secom ainda responde que ele só gasta mais que a Dilma e que o Temer porque a família dele é maior. Ô meu amigo um filho seu é vereador o outro é senador o outro é deputado federal você tem gasto porque você tem que gastar com os filhos mais do que os outros presidentes. Não, pera aí e não é qualquer gasto a gente está falando de 400 mil a mais que os outros presidentes porque sua família é grande. Eu vou te fazer uma pergunta que eu quero ver se você consegue responder sim ou não. Vai ser difícil você conseguir fazer isso. Então, já não consigo já admito já não sei nem qual é já admito que eu não consigo. O Temer foi o melhor presidente do Brasil nos últimos 20 anos? Nos últimos 20 anos? Foi. Que loucura, né? Pensar isso, né? Que loucura. Peque do teto reforma trabalhista reforma do ensino médio crescimento do PIB maior do que o crescimento do PIB que o Paulo Guedes entregou no ano passado. Que loucura, né? Pensar isso é uma loucura, né? Que 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 loucura, né? Obrigado.